Galera, esse vídeo aqui não vai ter nem intro, tá? Eu já vou falar aqui logo pro vídeo não ficar muito longo, é o seguinte, mano, assiste esse vídeo inteiro, tá, mano? Seja paciente, na moral, velho, porque se você for uma das pessoas que vai entrar no meu novo servidor, assiste tudo, tá? Esse vídeo não vai ter nem intro, já vou falar já, é o seguinte, meu novo servidor tá aqui, ó, Anime Fighters, cês tão vendo? É só pra brasileiro, tá? Só tem, tipo, não tem chat pra gringo aqui, o bagulho gringo é só full BR, beleza? Então é o seguinte, vamos lá, temos aqui a entrada, né, porque agora não tem ninguém, mas quando vocês entrarem vai ter uma animação, né, pra tudo bonitinho. Aqui a saída, galera, ó, muito importante vocês lerem as regras, tá? Tipo, muito mesmo, tá? Eu só falo uma coisa pra vocês, mano, eu vou explicar tudo que é pra fazer aqui nesse servidor pra você não ficar perdido, eu vou mostrar tudo, cara, tudo. Então, se entrar gente aqui falando que não sabe de nada, eu vou ficar muito puto, velho, porque eu tô fazendo vídeo pra isso, pra vocês entenderem como é que funciona o servidor, tá? Então, olha aqui, ó, eu, mano, pelo menos, galera, pelo menos leem da 12 até 16, beleza? Leiam da regra 12 até 16, pelo menos. Mas eu recomendo fortemente vocês lerem todas as regras, porque você vai fazer algum bagulho aqui que não tá ali, não é pra fazer, e você vai acabar tomando um aviso, beleza? Então, eu recomendo vocês lerem, tá? Aqui, ó, tem um negócio aqui. Então, vocês entram aqui, não vou ler isso aqui tudo, vocês entram aí e vejam, tá, beleza? Aqui são os avisos onde eu vou anunciar, tipo, atualizações, mudanças, etc, essas coisas. Aqui é Anime Fighters, esse daqui é o anúncio oficial do grupo do Anime Fighters. Toda vez que o Daeb postar alguma coisa nos anúncios, vai aparecer aqui no meu servidor, beleza? Vídeos. Aqui é toda vez que eu postar um vídeo novo no canal, inclusive esse, eu vou tá botando notificação de vídeo novo aqui nesse chat. Dúvidas. Aqui vocês também leem, tá? Recomendo que vocês vejam aqui. Aqui, dúvidas é eu falando como você ganha o cargo no YouTube, é Shine, Secret, Top Global, Pro, Look, essas coisas aqui, ó, ó o tamanho. Aqui fala, aqui ensina tudo, cara. Dúvidas é a regra, é um dos chat mais importantes que tem aqui pra vocês verem, tá? É só ter paciência que vocês vão conseguir ver rapidinho isso daqui, nem é tão grande assim, parece, mas não é, tá? Aí tem aqui giveaway, tá? Ó, lembrando, isso aqui é uma coisa importante que eu vou falar também, ó, que é o sorteio de secret servidor. Servidor, você tá vendo que tá em destaque aqui, ó, servidor, que é o seguinte, galera, vai ter vezes que eu vou sortear secret no próprio servidor, tá? Não é no Anime Fight, até porque não tem como, tá? É no servidor e doando o secret vai ajudar você a se tornar um top global, que já já eu vou chegar lá. E, claro, temos aqui o top global, que é os melhores membros, né, vai, tem de 1 até 16, né, 16 até 1, top global. Mano, isso aqui é basicamente o melhor membro, tá ligado? O cara que rachou mais secret, o cara que, mano, nossa, velho, que abriu um monte de estrela e vai acabar entrando pro top global uma hora, tá? É difícil subir no top global. Então, mano, é só você ser ativo no servidor aí, etc, tá ligado? Esse servidor é pra todo mundo, tá? Tipo, literalmente todo mundo, até quem não é inscrito no canal pode entrar, beleza? Isso aqui é um servidor de Anime Fighters, é pra toda a comunidade de Anime Fighters, várias pessoas, qualquer coisa pode entrar, qualquer pessoa pode entrar. Não precisa ser inscrito no canal. É, tem aqui o Shop, o Shop também é importante, tá? O Shop, ele ajuda na hora de abrir as estrelas, já vou chegar lá também. É o seguinte, ó, aí vocês entram aqui e vejam que também, ó, aí tem Lucky pra comprar, tem Super Lucky, tem Ultra Lucky, tem Lucky Dourada, tem Shiny Chance, tem Super Shiny Chance, tem Multi Open. Aí vocês verem que é rapidinho, tá? Se caso vocês for comprarem, tá falando lá como que compra, beleza? Aí tem aqui, né, o geral pra vocês conversarem aqui, tem aqui os comandos, né, que é pra fazer comando, etc, e tal, vocês estão ligados? Comando, aqui é pra executar a música que você quer ouvir, tá? É só entrar na cal música aí e executar aqui. Mídias, é pra você poder mandar foto, meme, etc, tá ligado? Normal. Raids, aqui galera, você coloca a raid que tá tendo dentro do Anime Fighters, tá? Por exemplo, se você estiver lá jogando o jogo lá na hora, aí vai aparecer lá, sei lá o que, tá tendo uma raid em Super Islands. Aí você vem aqui no servidor e coloca Super Islands aqui, tá? E se for massiva, você coloca a massiva do lado, entendeu? Que aí a galera que tá no servidor vai saber qual é a raid que tá acontecendo agora, as pessoas que não tão dentro do jogo, entendeu? Aqui, Defense Token, aqui é pra... Se você quiser chamar pessoas pra ajudar no Defense Mode lá, né, que precisa de um Defense Token, Então você pode vir aqui a falar a vontade e pedir ajuda aqui. Aqui é um chat pra pedir ajuda de Defense Token, tá? Defense Mode. Servidor VIP. Mano, aqui vocês podem colocar qualquer servidor privado de Anime Fighters. Literalmente qualquer servidor privado. E outra coisa, galera, eu ajudo a pegar Room 72, tá, galera? Basta eu ter um servidor privado. E outra coisa, galera, não é sempre que eu vou ajudar vocês, ou alguns membros que estão vendo, já vou avisando logo, não é sempre que eu vou ajudar, tá? Então, não fica insistindo, falando, Kevin, me ajuda a pegar o Room 72. Epa, uma hora eu vou te chamar no PV, vou te mandar o link do servidor privado e eu vou te dar a Room 72, beleza? Não precisa ficar me cobrando pra fazer Room 72 com você, beleza? Não precisa, senão você vai acabar tomando ban, eu não vou gostar, eu vou acabar te dando um aviso, tá? Então, já sabe, galera, aqui é só pra vocês botarem. Aqui é a parte mais da hora do servidor, cara, que são as estrelas do jogo até a última, tá? Z-Star, Ninja Star, Crazy Star, Press, etc, até a última. E tem esse hatch aqui, que é toda vez que uma pessoa pegar um secreto aqui, vai aparecer, vai notificar aqui, marcando o nome da pessoa que ela pegou um secreto, beleza? Assim em diante, tá? Como os... não, na verdade é só secreto e secret shine, beleza? Que vai aparecer aqui. Aqui são as calls, tá? É geral pra todo mundo, call privada é tipo, você entra, você é um amigo só, tá ligado? Fica só os dois ali. AFK, AFK Star, isso aqui é pra quem fica abrindo estrela de noite, AFK e deixa transmitindo aqui, pode transmitir. Música, como eu já falei, pra vocês que usarem. E aqui é o Macau, pra quando você estiver jogando Anime Fighters com seus amigos, alguma coisa, tem o Macau aqui pra entrar, pra ficar coisando. Você entra no Anime Fighters ou no geral, que cabe todo mundo. Beleza, galera? E é isso aí, tá? Eu realmente não sei, eu realmente não sei se eu tô esquecendo de falar alguma coisa, tá bom? Eu realmente não sei, tá? E... mas eu quero fazer isso aqui o mais rápido possível, por isso que eu tô esquecendo. Se eu estiver esquecendo alguma coisa, me desculpem. Mas é isso aí, tá? Vai tá no primeiro link da descrição aí, beleza? Vai tá no primeiro link da descrição aí, pra vocês entrarem. E é isso, valeu e fui!